Fala Nação Rubro Negra, 2x2 né? Brincadeira pro meu lado, que vergonha rapaz, que vergonha, joga dentro do barradão E a gente não tem mais casa né? A gente não tem mais casa Que vergonha pra estar 2x2 rapaz com o Bahia de Feira Se fosse com o pai Sandu, o Remo até aceitava, hein? Pra estar 2x2 com o Bahia de Feira, tá de brincadeira pro meu lado Tomara que seja um alerta né? Pra gente né? Não se iludir com esse time Tem a ponte preta domingo Cê me deixa, 2x2, que vergonha rapaz Não vou comentar muito não, não gostei do resultado Não importa que é jogo treino, tem a obrigação de ganhar Dentro do barradão tem a obrigação de ganhar Mas tomara que esse erro aí de 2x2 Esse empate aí, domingo, tomara que ganhe o jogo, domingo 2x2 com o Bahia de Feira rapaz Cê me deixa, vou velho Não gostei não, pra mim foi derrota Galera, se inscreve no canal e deixa o like, fui Tchau, 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 tchau Obrigado.